Aqui, boa tarde. Vamos ver aqui na Vespinha, tá vendo aqui o fio vermelho? Esse fio vermelho é o fio vermelho que vem lá do chicote do lado do motor. Ele é separado aqui, ele vem para ligar na bateria. Esse é o positivo da bateria. O negativo da bateria é esse fio preto aqui, né? Fio preto, ele está aterrado aqui no retificador, ele vem aqui no chicote e vai lá para dentro do cofre. Beleza. O fio branco é o B+, o conector B+, e o outro que vai no relé, que alimenta o relé. O branco com listra azul é a saída do relé. É a saída do relé. O amarelo vai no regulador ali, no G, na letra G. Aí tem dois cinzas aqui, ó. Um é o que vem do estator. Para você descobrir qual que é do estator, é só fazer o seguinte. Espera aí. Para você descobrir qual que vem do motor, você vai pegar esse conector aqui, ó. Aqui, ó. Todo arregaçado, ó. Esse conectorzinho. Aí você vai pegar o fio cinza, que está saindo dele aqui, e descobrir onde que ele é. Quer ver? Espera aí. Aqui, ó. Fiz preto. Aqui o cinza. O cinza está desse lado aqui, ó. Cinza. Aí você vem aqui na frente, descobre qual pino que é ali do cinza. E testa com aquele multímetro. Você põe lá naquele cinza lá, com esse cinza aqui. Aí o que apitar, piiii, é o cinza do estator. Aí você já sabe que é o do canto. Aquele do canto lá, né? É o do canto. E o outro cinza é do farol. Esse fio aqui, ó. Que está aqui, horroroso aqui. Geralmente ele é do ponto morto da moto. Ou do mata-motor. Essa moto aqui é gambiarrada, né? Entendeu? Então, esse vermelho aqui, ó. É o vermelho que vem do estator aqui, ó. Vem do estator da moto. Conecta nesse trocinho aqui, nessa emenda. E esse vermelho aqui, que ele vai lá no regulador. E sobe aqui, ó. Vem aqui pra frente, ó. Tá vendo ele aqui, ó? É ele aqui, ó. Vermelhinho, ó. Esse vermelho aqui é o vermelho da bateria e do estator. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Aí depois a gente vai chegando aonde você quer saber que está tendo seus problemas. Beleza? Depois a gente faz um vídeo. Com suas dúvidas. Beleza?